Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E com você, professora Luciana! Oi, professora Alessandra! Olá, crianças! Eu estou bem e animada, pois faremos muitas descobertas e brincadeiras hoje. Mas, para o nosso encontro de hoje, vamos separar aqueles possíveis materiais? Materiais que vamos usar na proposta de hoje. Pedaço de papelão ou pratinho de papelão. Materiais para desenho, tesoura, barbante ou lã. Música Música Brincar, investigar. É isso que as crianças mais gostam. Ah, tenho certeza disso. As crianças e os professores, não é mesmo? Hum, isso mesmo. Eu e eles aqui, ó, somos muito curiosos. Ainda mais as crianças. Querem saber o porquê de tudo. E com isso, estão sempre aprendendo coisas novas. Ah, e também é por isso que hoje a nossa investigação será a partir das perguntas que vocês, crianças, enviaram para a gente. E vamos começar com o Leonardo, do CEMEI Campo Alegre. Fala, Léo! Professora, para onde vai todos os dias o sol? Ah, essa é uma pergunta muito interessante. Vocês sabem, crianças? Leonardo, alguns estão dizendo que se esconde nas nuvens. Hum, será? Ah, hum. Eu acho que a gente poderia ir anotando aqui. Podemos escrever, pessoal. Essa, é, essa sugestão. Essa primeira. Vamos lá, então. Vamos escrever. Quer puxar um pouquinho mais para cá, professora? Vamos colocar mais aqui no meio. Hum, assim. Aqui está bom, crianças. Aqui. Isso. Então, a primeira. Algumas aqui estão dizendo que se esconde nas nuvens. Então, vamos ver. Se esconde nas nuvens. Eu acho que essa canetinha, acho que não está muito boa. A professora Alessandra está aparecendo muito aí. Acho que vamos ter que trocar. Vamos pegar uma outra aqui. Melhor, crianças. É, veja essa daí, acho que... Vou passar aqui por cima. Ah, agora, hein? Agora dá para enxergar, não é mesmo, crianças? Ela estava muito fraquinha aquela canetinha. Se esconde nas nuvens. 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 Vou passar aqui um pouquinho em cima novamente, né, crianças? Eu já estou ouvindo aqui outra criança também falando que o sol fica pendurado por um fio invisível lá no céu. Será? Vamos escrever... Sol pendurado. Tá. Sol pendurado. Então, eu vou escrever a outra hipótese aqui. Aqui mesmo, rapaz, quase aqui embaixo. Vou colocar aqui. Sol pendurado. Pendurado. Vamos lá. Sol pendurado. Pendurado. E... Pen... Pendurado. Pendurado. Uhum. Isso. Pendurado. Ok. Ah... Sol pendurado. E... Será que tem outras... Tem mais algumas sugestões aí? Podem ser, crianças. Hã? Qual? Troca de lugar com a lua. Hum... Essa... Será, professora Alessandra? Vamos anotar aí, professora Luciana. Vamos anotar. Troca. Troca. Peraí. Troca. Como que é, crianças? Troca de lugar com a lua, professora Luciana. Troca de lugar com a lua. Troca de lugar com a lua. Troca de lugar. Essa é muito interessante. Tem mais... Tem mais... Tem mais uma aqui, professora Luciana. Tem mais uma? Se esconde atrás das montanhas. Ah, é. Se esconde atrás das montanhas. Será que eu escrevo aqui, professora Alessandra? Será que cabe... Vamos tentar. Aqui, ó. Isso. Se esconde... Es... Esconde... Se esconde aonde, professora Alessandra? Atrás das montanhas, eles falaram. Ah, tá. Se esconde... Atrás... Das montanhas. Atrás das montanhas. Ah, vai dar bem certinho aí, professora Luciana. Das montanhas. Espera só um pouquinho que falta a palavra montanhas. Quantas hipóteses aí, professora Alessandra? Se esconde nas nuvens, sol pendurado, troca de lugar com a lua e se esconde atrás das montanhas. Hum... Quatro hipóteses. Olha, Leonardo, sua pergunta deixou muita gente em dúvida. Acho que teremos que investigar. Uma criança deu uma sugestão muito interessante de olharmos algumas imagens. Isso pode nos ajudar no nosso processo de investigação. Vamos procurar crianças. Quem sabe, nossa resposta esteja aqui. Vamos procurar crianças. 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 Crianças, parece que o nosso mistério só aumenta. Vimos o sol se escondendo atrás da plantação, do mar, nas montanhas, atrás dos prédios e até atrás da árvore e dos passarinhos. Mas ainda não nos ajudou a descobrir a resposta para a pergunta do Leonardo, para onde vai o sol todos os dias? Será que elas conseguiram ver, professora Luciana? Crianças, nas imagens, vocês conseguiram perceber se ele se esconde atrás das nuvens? Se ele se esconde nas nuvens? E será que o sol está pendurado? Vocês viram algum fiozinho onde o sol estava pendurado? Um fiozinho invisível? Troca de lugar com a lua. Vocês viram ele trocando de lugar com a lua? Igual eu e a professora Alessandra vamos trocar de lugar. Será que aconteceu isso? Será? Não sei também. Ou se esconde atrás das montanhas. Ah, pode ser, né? Atrás das montanhas. O que vocês acham aí, crianças? Onde ele se esconde atrás das montanhas? Nas nuvens? Como na imagem do sol escondendo na cidade ou no mar? Hum, esse mistério está cada vez mais misterioso. Seria bom olhar isso acontecendo. Não era assim, né? Não era assim, senhora Alessandra. Quando vocês puderem, observem o sol se escondendo, crianças. Mas para que pudéssemos ver isso acontecendo agora, eu e a professora Luciana fizemos um vídeo. Vamos assistir juntos? Vamos lá. Vamos lá. É bem melhor olhar isso acontecendo no vídeo. Quando o sol se esconde, chama pôr do sol. E é muito lindo. Ah, por isso se fala tanto em pôr do sol. Nas músicas, na poesia. Vemos nas fotografias, nas pinturas. Boa ideia. Bem lembrado, professora Luciana. Que ideia? Buscar nossa resposta na arte. Sim. É possível ter grandes ideias quando estamos desenhando. Crianças, preparem um papel e um material de desenho. E para nos inspirar, vamos ver algumas pinturas de artistas que retrataram o sol se escondendo. Depois, colocaremos em ação nossas ideias sobre esse mistério. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Fiquei encantada com as pinturas, quantas cores e texturas os artistas utilizaram para retratar onde o sol se esconde. Ah, também achei lindo. Coisas que acontecem todos os dias e que às vezes a gente nem vê. Agora, vamos lá, crianças. É o nosso momento de criar. Meu sol se esconde em um lugar mágico. Vamos começar? Vamos lá. Eu já estou aqui com a minha folha separada, os meus materiais aqui. Também, professora Alessandra. Peguei canetinha, lápis de couro, um lápis grafite. Eu estou pensando onde o meu sol vai se esconder. Será que você já pensou? É um lugar misterioso também, professora Alessandra? É. Pode ser também. Um lugar diferente. Diferente. Será que as crianças já sabem onde o seu sol vai se esconder? Ah, pode ser atrás de um prédio, né? Uhum. Uhum. A casa. Vamos lá, crianças. Vamos. Atrás de uma árvore. Quando a gente vê alguns pedacinhos do sol. Atrás do prédio. Atrás de uma montanha. Eu acho bem bonito, sabe, professora Alessandra? Ver o pôr do sol na praia. Hummm. Boa ideia essa, hein? Muito, né? É muito lindo mesmo. Ouvindo o barulhinho das ondas. E assistindo o pôr do sol. Sentado na areia, né? Vamos ter algumas árvores também. São umas árvores diferentes, professora Alessandra. Ah, no meu lugar também vai ter umas árvores também. Vai ter algumas árvores aqui. Estou curiosa para ver o das crianças. Onde será que esse sol se escondeu? Cada sol bonito que eu já estou vendo. Ah. Um sol vermelho. Hummm. Vamos começar. Vamos começar. Vou colocar minhas canetinhas aqui. Professora Alessandra. Ah, vai fazer com canetinha? Algumas horas, algumas vezes eu vou usar canetinha e outras vezes eu vou usar lápis de couro. Hummm. Vou misturar os dois. Ah, então. Vou misturar os dois materiais. Eu coloquei uma giz de cera, coloquei canetinha. Ah, é o seu, tem giz de cera também, né, professora Alessandra. Ah, professora Alessandra, e quem, a criança que tiver tinta, pode usar tinta também, a tinta guache. É mesmo, boa sugestão. O seu pincel pode até fazer com o dedinho. Hum, hum. Uma pintura com o dedinho. E o sol é um sol um pouco diferente, professora Alessandra. Ah, é? É. É um sol bem imaginativo, diferente. Estou cuidada para saber desse sol, então. Hum, eu olhando aqui, esse, esse lugar já está me perguntando de ir até lá. E ele vai se esconder. Como é que está ficando de vocês aí, hein, professora Alessandra? E algumas montanhas diferentes. Gente, está aparecendo só um pedacinho dele, já está começando a se esconder. Eu já estou quase finalizando o meu. Quase terminando, professora Alessandra. Estou quase finalizando. E vocês aí, criança? Já, estão bem? Ai, meu, eu vou precisar de mais um tempinho, professora Alessandra. Ah, é, é um lugar mais. Mais um tempinho para vocês aí também, crianças. Mais um pouquinho para o desenho. Mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho para o desenho. É gostoso desenhar, né? É que podemos fazer muitos detalhes, né, professora Alessandra? Quando a gente desenha com mais calma. Começa a imaginar. Podemos imaginar várias coisas. O meu papel também, sabe, professora, ele é grande. Então, dá para desenhar muitas coisas. Você tem um maior que o meu, né? O meu um pouquinho menor. Esse sol aqui está num lugar tão gostoso. E as crianças também, né, professora Alessandra? Se quiserem desenhar mais de um pôr do sol, né? Podem desenhar. Ah, tem vários outros lugares, né? É, vários lugares. Precisa ter um só, né? Isso mesmo. Vários lugares diferentes, né? Bem legal. Agora, eu vou usar meu lápis de cor. Vocês também gostam de usar lápis de cor, crianças? As crianças gostam de usar lápis de cor também, professora Alessandra. Gosto. Canetinha, tinta, né? Mais um pouquinho, professora Alessandra. Estou quase terminando, crianças. Seu pôr do sol misterioso. Ai, eu já fiz muitas coisas no meu desenho. Muitas, muitas coisas. Acho que o meu já consegui finalizar aqui. Já terminou, professora Alessandra? Já consegui imaginar aqui onde estará o meu pôr do sol. Mais um pouquinho. Me espere, professora Alessandra. Nós gostamos de desenhar juntas, né, professora Alessandra? Aham. Vocês também aí, crianças? Gostam de desenhar junto com os amigos? Gostam de desenhar junto com os amigos? O meu já está finalizado, professora Luciana. Terminou, professora Alessandra? Ah, então você quer mostrar para as crianças? Vou mostrar já o meu para vocês, crianças. Olha lá o meu pôr do sol. Uau, professora Alessandra. Tem umas árvores, umas montanhas. Eu estou vendo passarinhos ali também, professora Alessandra. Tem uns passarinhos e o meu sol está bem ali. Um céu bonito, tem terra. Como você não tem, professora Alessandra? Olha o seu. Eu vou mostrar o meu. Deixa eu colocar meus lápis aqui dentro. Então, olha lá, é um lugar misterioso, professora Alessandra. E aqui está o meu sol diferente. E ele está se pondo aqui atrás de umas montanhas diferentes. Tem algumas nuvens, árvores, montanhas. Desenhei muitas coisas. Gostei desse pôr do sol, hein? Misterioso. Misterioso, né? Professora Alessandra. Ficaram lindas as nossas produções. E as das crianças ficam, olha, ficamos inspiradas e com muita vontade de ficar prestando ainda mais atenção, né? Neste momento em que acontece todos os dias. Muito bom ver o pôr do sol, né, professora Alessandra? Adoramos os desenhos de vocês, crianças. Esse sol que vocês fizeram está lindo. Mas como o sol pode estar em tantos lugares diferentes ao mesmo tempo? Mais uma pergunta para a nossa investigação. Precisamos fazer uma pesquisa, professora Alessandra, para encontrarmos algumas respostas. Ah, isso mesmo, professora Luciana. Podemos pesquisar no nosso celular aqui na internet. Assim descobriremos como o sol pode estar em tantos locais diferentes. Ah, então vamos pesquisar. Vamos ver. O meu está aqui no meu bolso, professora Alessandra. Eu também tenho aqui, ó. Vamos ver. Aqui, vamos ver o que diz. Ah, mas espera aí. Eu estou ouvindo mais uma pergunta do Leonardo. Professor, o sol fica na mesma posição em todos os dias no céu? Olha, fica na mesma posição em todos os dias no céu. Achamos, crianças. Já achou, professora Alessandra? Achei aqui, professora Luciana. Na verdade, o sol, ele não vai a lugar nenhum. Ele continua o tempo todo brilhando lá no céu, no mesmo lugar, todos os dias, mesmo durante a noite. Ah, isso mesmo, professora Alessandra. Mas, como assim? De noite, não é a lua que aparece? Como o sol pode estar lá? O Leonardo continua curioso e quer saber mais. Vamos ouvir? Professora, por que nós não enxergamos o sol durante a noite? Ah, essa pergunta do Leonardo faz todo sentido, não é mesmo, crianças? Se na nossa pesquisa vimos que o sol não se esconde, ele continua no mesmo lugar, por que não vemos de noite? Ah, boa pergunta, professora Alessandra. Por que ele parece se esconder atrás dos prédios, montanhas e até do mar, como vimos nas imagens? É porque o planeta que vivemos, professora Alessandra, a Terra, ela está em movimento. E conforme a gente vai girando com a Terra, chega uma hora que o sol fica do outro lado do planeta. E aqui fica escuro, anoitece. E lá do outro lado do planeta, eles ficam mais perto do sol. Fica claro, é dia daí. Ah, deixa eu ver aqui. Você quer nos mostrar, professora Alessandra? Eu tenho uma lanterna aqui do meu celular, que ele pode representar o sol. Ah, então vamos fazer de conta que a luz do seu celular é o sol. É o sol. E aqui está... E deste lado aqui da Terra... Isso. Está batendo o sol. Está o sol. Está iluminando. Sendo iluminado pelo sol. E aqui está escuro, então é noite. É noite. Quando a Terra girar, vai ficar aqui ao contrário. Lá vai estar o sol iluminando e aqui vai ser noite. E assim ela vai girando. Uma parte vai sendo iluminada e a outra não. Ah! Quantas descobertas! Essas coisas acontecem tão naturalmente que nem percebemos, não é mesmo, crianças? Isso é fantástico! Depois de mais essas descobertas, podemos brincar mais um pouco. O que vocês acham? Adorei, professora Alessandra! Mas para essa brincadeira teremos somente, porque prestar atenção, na voz misteriosa. Quando ela falar lua, iremos continuar de pé. Ah, lua de pé. De pé. Quando ela falar sol, nós vamos nos abaixar. Ah, nós vamos nos abaixar assim. Tá. Agora. Entendi. Isso, é. Com essa brincadeira, nós vamos mexer bastante o nosso corpo. Ah, então vamos lá. Só precisamos ficar atentos para as palavras. Isso. Lua e sol. Ah, gostei, professora Alessandra. Então, como é que era a lua? Lua, de pé. De pé. Sol. Se abaixa. Se abaixa. Isso. Vamos lá. Preparados aí, crianças? Ah, vamos começar então. Primeiro, sol e lua. Isso. Então, vamos lá. Preparadas, professoras? A voz misteriosa vai nos ajudar, professora Alessandra. Já gostei. Preparadas, crianças? Sim. Vamos começar a nossa brincadeira? Vamos. Atenção. O comando é, se falar a palavra lua, todos ficam em pé. Sim, de pé. Se eu falar a palavra sol, todos devem abaixar. Ah, sim. Sol. Pode. Quem errar o movimento, perde a rodada. Ah, então vou até tirar o meu celular aqui do bolso que eu estava pesquisando. Eu não quero, eu não quero. Eu também não. Eu não quero fazer a rodada. Vou ficar atenta aqui, ouvindo. Vamos lá. Começando. Vamos lá. Lua. Sol. Lua. Sol. Lua. Lua. Estou esperta aqui, professora Alessandra. As crianças também são espertas, Lau. Ah, é? Elas continuaram de pé. Vocês viram que eu... Quase. Quando eu me abaixei? Quase. Mas você não se abaixou, né? É, é. Só foi assim, um pouquinho. Foda e leve. Mas as crianças viram, professora Alessandra. Ah, então tá. Mas vamos mais uma vez? Vamos lá. Vamos continuar. Vamos mais uma vez. Lua. Sol. Lua. Sol. Lua. Sol. Lua. 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 Uuuh! Eu me abaixei! Eu me abaixei! Eu me abaixei! Ah, eu vou aqui uma vez. Eu só acabo esperando o sol. As crianças viram, Lau. Ah, eu me abaixei! É verdade, Cris. Eu me abaixei, pessoal. Mas faz parte, né? Não faz mal. É a brincadeira. Isso. Mas, agora, que tal se colocarmos mais um desafio nessa brincadeira? Ai, eu adoro desafios, professora Alessandra. E as crianças também passam desafios. Além do sol e da lua, quando a voz misteriosa falar estrela... Estrela. 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 Ah. Nós esticaremos os braços para o lado. Ah, então é mais um desafio, professora Alessandra. Mais um movimento que nós vamos ter que... Lua. Sol. Estrela. Estrela. Hum, então já entendi. Então, vai um movimento aí. Três palavras e três movimentos. Isso. Será que a voz misteriosa vai nos ajudar, professora Alessandra? Será que a voz misteriosa vai nos ajudar, professora Alessandra? Claro, professora. Ah, ei! Ela está atenta, professora Alessandra. E adoro desafios. Vamos terminar o seguinte. Vamos lá. Para essa rodada de brincadeira, irei fazer uma vez bem devagar. Oh, devagar. Eu consigo, tá? E algumas vezes bem rapidinho. Ah, no rápido, o nosso desafio. Vamos conseguir também, professora Alessandra e as crianças também. Começando. Vamos lá. Lua. Sol. Estrela. Lua. Sol. Estrela. Lua. Lua. Sol. Estrela. 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 Lua. 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 Eu acho que mais gostava desse pessoal. Três desafios são três palavras. Três. Agora sim. Agora sim. Daqui a pouco é assim. Desafio maior vem embora. Não acredito. O que farei mais rápido. Preparada? Sol. 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 Lua. Estrela. Sol. Lua. Estrela. Sol. Lua. Lua. A professora Alessandra. Adorei professora Alessandra. Nós temos que ficar bem atentos mesmo. Olha. Que esse desafio ficou muito mais desafiante. Quando é mais rápido. Eu não sei se me abaixo. Isso fica de peça. Estico belo. Se eu sou estrela. Se eu sou lua. Se eu sou sol. E vocês aí crianças. Conseguiram? E agora. Já estamos conseguindo brincar bem rápido. Nós já pegamos o jeito. Vocês e as crianças também. Vamos incluir mais um desafio? Quando a nossa voz super misteriosa. Disser céu. Esticamos o braço. Os braços lá em cima. Lá em cima? Combinando tudo. Sol. Vamos lembrar? Vamos lá. Sol. Lua. Estrela. E céu. Quatro movimentos. Eu quero ver o assim. Agora. Agora sim. Agora ficou interessante essa brincadeira. Vamos lá. Aquecidos? Sim. Lua. Sol. Estrela. Lua. Sol. Estrela. Céu. Lua. Estrela. Opa. Não, não. Vale, vale, vale. Valeu? Valeu. Valeu. Valeu, né? Céu. Céu. Céu? As crianças já fizeram. As crianças já fizeram. Sol. Lua. Estrela. Mais rapidinho. Mais rápido. Lua. Lua. Estrela. Lua. Sol. Estrela. Lua. Sol. Céu. Lua. Opa. Céu. 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 Sol. Estrela. Ufa. Professor. Muito bem, professoras e crianças. Vocês estão muito espertas. As vezes teve. Todos os desafios. As vezes teve alguns que a gente tem meio que, né? Não, professora Alessandra, mas você fez direitinho as crianças lá também. Eu que me perdi as vezes. Não sabia. Essa brincadeira aí, olha, o papel canseu, né? O papel canseu. Ah, essa voz nos pegou. A baixa, levanta, estica, estende. Mas foi muito legal, né? E quando fica mais rápido, é ainda mais divertido. Ah, as crianças também se divertiram, brincando com a gente. O céu por aqui está azul, com algumas nuvens que parecem algodão. Olhem, crianças, essa nuvem lá no canto parece um animal, um jacaré. E vocês acham que parece o quê? Muito curiosa essa imagem. A parte azul do céu, onde não tem nuvens, parece ter o formato de um coração. Quando observamos e usamos a imaginação, veremos que as nuvens formam desenhos no céu. E o mais legal é que todos os dias elas estão diferentes. E o mais gostoso é poder conversar com alguém, pois juntos vemos ainda mais possibilidades. Se possível, crianças, chame um adulto para observar o céu com vocês também. E por falar em imaginação, trouxemos uma história muito legal para contar para vocês. O nome da história é O rei que queria a lua. O autor é o Milton Célio de Oliveira Filho. Procurem um lugar conchegante que a aventura vai começar. O rei que queria a lua. Milton Célio de Oliveira Filho. Era uma vez um rei, conhecido em seu tempo pela imensa fortuna, diamantes, esmeraldas, minas de ouro e prata e almofadas de veludo. Era farta a sua mesa, sobre as toalhas de linho, lagostas e canapés, camarões e noz moscada, doce de coco e goiaba e mais finas iguarias. Mas do alto do castelo, sonhava ele acordado, sem controlar o bocejo. O que mais posso querer, se na terra tenho tudo, só me falta mesmo a lua. Dia e noite, noite e dia, com a cabeça no alto, alimentava o desejo. Ei de ser o dono da lua, seja nova, seja cheia, seja minguante ou crescente. Baixou então o decreto. Quem descobrisse o modo de realizar seu capricho, seria feito barão, conde, duque ou marquês, ou tudo de uma só vez. Era dada a largada, para grande aventura, e não faltavam projetos. Um pula-pula gigante, um cesto bem costurado, numa parelha de gansos. Até que houve uma torre, com incontáveis degraus. Mas, ao menos desta vez, ouviu-se a voz da razão. Subir num treco tão alto, só um cabrito montês. Enquanto isso se dava, corria a boca pequena, que o rei, com a mania de estender seus domínios para além deste planeta, já era agora um lunático. Num belo dia qualquer, apareceu num lugar, um alegre viajante, que se dizia inventor. Com toda sua arte, até fazia chover. Era dele o serviço, trabalhando sem demora. Com porcas e parafusos, fez o moço a engenhoca, que jurava, ia levar para o espaço o soberano. Marcado o lançamento, o povo se reuniu em torno do artefato. Recoberto de arrebites, era o evento do século. Se não fosse, era quase. E assim foi o monarca, descrevendo uma parábola, agarrado ao foguete, numa nuvem de fumaça. Chegou ele ao destino, ou deu de cara num poste? Diziam, que em noite de lua, põe-se o rei a lamentar. No fundo de uma cratera, um dia hei de voltar. Se é verdade ou mentira, quem sou eu para afirmar? Ah, mas esse rei, hein, era muito egoísta, não é mesmo, crianças? Onde já se viu querer a lua só para ele? Ah, a lua é linda, né? É de todos e merece que todos os dias a gente dê uma olhadinha nela. E será que conseguimos ver a lua todos os dias? Ah, o Gabriel do Semei Sonho de Criança vai nos ajudar com essa pergunta. Gabriel, por que a gente não consegue ver a lua todos os dias à noite? Ah, porque a lua tem as fases e a lua é cheia, acordada, migrante e nova. Sério, filho? Tá, mas então você acha que é por isso que a gente não consegue ver ela? Uhum. Porque ela tem o que mesmo? Porque as lua tem as fases. Ah, então tá bom. O Gabriel fala das fases da lua. Ela fica diferente, não é mesmo? Às vezes bem redonda, a lua cheia. Outras, ela parece pequena, vazia, a lua minguante. Também tem a lua nova e a crescente. Vamos ver algumas imagens, crianças? Mas sabe, crianças, o que descobri? A lua não possui luz própria. Vocês acreditam? Ela parece tão brilhante quando a gente olha. Hum, agora não deu para entender, não é mesmo, crianças? Se ela não tem luz, como ela brilha? Ah, isso porque o brilho que vemos na lua é o reflexo da luz do sol. Muito interessante as nossas descobertas, não é mesmo, crianças? E para lembrarmos de toda essa investigação, vamos fazer algo para que vocês possam ver o sol e a lua todos os dias, bem pertinho? Bem pertinho? Só para a gente? Ah, professora Luciana, está aparecendo o rei que queria roubar a lua. Ah, nada disso. A ideia de fazermos um imóvel com o sol e a lua para colocarmos em nossos quartos para olharmos todos os dias para ele. Só precisaremos de papelão, pode ser prato de aniversário, se tiverem em casa, ou um pedaço de uma caixa de papelão. E o material de desenho, tesoura e um pedacinho de lã ou barbante. Que bacana, professora Luciana. E cada um pode fazer do jeito que preferir. Pode ser com lápis de cor, tinta ou até mesmo colagem. Ah, isso mesmo. Preparem os materiais, crianças, enquanto nos organizamos por aqui também. Bem, agora que já estamos com os nossos materiais aqui para desenho, né, professora Luciana, tudo separado. Eu já tenho aqui um pedaço de papelão. Aham, eu tenho aqui um outro também. Você também tem? Ah, eu também tenho, ó. Ele é um papel um pouquinho mais firme, né? Isso, mais durinho. Tem uns papéis sulfites. Tem aqui, ó, uns novelos de lã. Aham, eu também aqui, ó. Eu tenho um azul e um verde. Eu já tenho aqui, ó, vermelho, um azul e um amarelo. E eu peguei um barbante também, professora Luciana. Ah, eu também peguei esses palitos aqui, ó. Ah, o palitinho para a gente fazer os móveis, né? Isso, a gente pode pendurar eles aqui. Boa ideia, professora Luciana. E a tesoura, né? A tesoura, fita adesiva, se precisar, panetinha e uns lápis de cor. Ah, então estamos prontas aqui. E vocês também, crianças, tudo pronto aí para começar a preparar os móveis? Eles de vocês, vamos lá? Vamos lá! Vamos começar. Primeiro eu vou fazer uma lua aqui, professora Alessandra. Uma lua? Isso. Ah, eu pensei em fazer aqui umas nuvens. Acho que eu vou fazer uma nuvem. Eu fiz uma lua minguante. Tá a metadinha delas. Eu vou recortar aqui a minha lua. Aqui a minha lua. Aqui a minha lua. Vou pintar ela aqui de azul, professora Alessandra. Uma lua azul. Vocês ali, crianças, o que vocês estão pensando em fazer aí para o móvel de vocês? Já estou vendo também. Ah, uma lua ali também. Estou vendo um sol. Um sol para o trancelar. Ah, vai ficar lindo esse móvel. Estou recortando o meu aqui. A minha lua vem. Estou já tornando alto. Agora eu vou fazer... Ah, eu vou pegar a ideia das crianças ali. Eu vou fazer tipo o sol, professora Alessandra. Elas estão me dando uma ideia ali também. Ah, uma estrela, professora Alessandra. Ah, uma estrela, uma estrela. Uma estrela. Gostei dessa sugestão, hein, crianças? Uma estrela. Uma estrela. Agora vou recortar aqui o sol. E aqui já está a minha lua. Meu sol. Vou fazer uma estrela, com as minhas crianças sugerirem. Vou fazer até agora aqui na minha... Esse pedaço do papelão. Vou colocar o meu sol de vermelho, professora Alessandra. Vermelho? Aham. Eu fiz aqui a minha estrela marrom. Ah, uma estrela marrom, professora Alessandra. Que diferente. Eu tenho um giz vermelho aqui. E aí, achei. Aqui. Aqui. Estrela. eu vou fazer um sol também eu também vou fazer agora aqui também uma estrela eu gostei da ideia da estrela um céu estrelado um sol laranja você já fez uma nuvem professora alessandra? eu fiz uma nuvem eu também estou pensando em uma lua em desenhar uma lua eu fiz uma lua professora alessandra acho que eu também vou fazer uma lua eu estou pintando a minha estrela de verde eu vou recortar aqui o meu sol agora recortar, recortar o sol eu cortei agora eu vou fazer a lua vamos lá a lua uma nuvem bem fofinha parece um coelhinho vocês estão terminando aí crianças? ah vou cortar aqui a minha lua ainda falta pintar a minha nuvem professora alessandra e depois falta nós colocarmos os fios ainda professora alessandra ah é para pendurar isso os fios para pendurar no nosso móvel móvel pronto os meus já estão aqui todos cortados já recortados acho que eu vou começar a colocá-los aqui vou pegar dois palitos aqui também professora alessandra não está muito pobre aqui vou guardar essas calitinhas aqui vou fazer assim ó professora alessandra eu vou fazer um xizinho assim ó ó igual um x vou fazer um xizinho aqui vou cortar aqui a pontinha que ele está muito grande e eu vou juntar os meus dois palitos assim ó humm para virar um só humm que legal tia alessandra gostei da ideia vou colocar uma fita aqui ó para poder juntar os dois segurar também né segurar deixar eles aqui ó bem coladinhos olha vou ter que passar mais um vou usar esse fio vou usar esse pedaço de lã aqui humm fica aqui vou amarrar aqui 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 isso eu vou usar agora vou colocar aqui o meu meu sol humm tive que passar várias vezes o durex aqui ó fita adesiva aqui para segurar bem para poder segurar se não não ia segurar vou pegar uma lã verdinha já está aqui pendurado vou pendurar na minha lua vou pendurar a nuvem agora acho que vou usar essa lã azul aqui ó a lua já está lá pinturadinha pendurar a nuvem fazer com a lã azulzinha ah eu também usei azul mas acho que o meu azul é um pouquinho mais escuro que o seu agora aqui está ficando legal de vocês hein crianças vou pegar um pedaço de barbante tê vou colocar aqui na minha lua a 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 lua Vou colocar a estrela. Estrela. Vem, vou amarrar aqui do outro lado. Estrela. Agora, falta só a lua. Vou usar aqui um pedaço de fio vermelho. E o nosso móvel vai ficar pronto. Só falta amarrar aqui. Estou quase terminando aqui, só falta a lua. Olha lá. Nossos móveis estão ficando muito lindos, não é mesmo, crianças? E... Já pensaram aonde vão pendurar? Deixa eu arrumar aqui o meu móvel. Este para cá. Ah, eu já terminei o meu aqui, professora Luciana. Ah, o meu escapou aqui a minha... Espera aí, professora Alessandra, vamos arrumar aqui. Olha aqui. Pronto. Olha lá. Olha lá como é que ficou, crianças. Depois podemos pendurar em algum lugar no nosso quarto, né, professora Alessandra? Pode ser no quarto, aonde quiser. Olha lá, os móveis ficaram muito lindos. E foi muito bom investigar com vocês hoje, hein, crianças? Até o nosso próximo encontro. Vamos achar um lugar especial para os nossos móveis, crianças. Tchau. 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 Até a próxima. O Parque Bacaxiri, no bairro do mesmo nome, é um dos mais frequentados de Curitiba. Mas ele não existe. É isso mesmo. O conhecido Parque Bacaxiri é, na verdade, Parque General Iberê de Matos. O nome de referência é porque, antes de ser um parque, o local era conhecido como Tanque do Bacaxiri. O parque tem uma ampla área verde, com um lago de 22 mil metros quadrados e muitas opções de lazer para toda a família. Tem parquinho, cancha de areia, pista para caminhar ou correr e equipamentos para se exercitar. Também tem quiosques com churrasqueiras e lanchonete. É lazer e diversão para todos os gostos. Para quem vai a pé ou de bicicleta, o acesso principal é pela rua Paulo Naldoni, onde fica o portal do parque. Para quem vai de carro, tem estacionamento. E para quem vai de ônibus, as opções são os alimentadores Tingui, São José e Solar, que saem do Terminal do Cabral. O horário de funcionamento é das 6 da manhã às 10 da noite, todos os dias da semana. Curta o Parque General Iberê de Matos. Curta Curitiba! Apoio 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 Acoio Apoio 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 Apo